Os advogados do presidente Lula recorreram à ONU com o propósito de estabelecer no Brasil o princípio da imparcialidade e para denunciar o conluio que há entre a mídia e o sistema de justiça. Qual é a importância dessa ação perante a Organização das Nações Unidas? Discutir, em primeiro lugar, o papel que cabe ao judiciário, discutir os limites da atuação do juiz, ou seja, o juiz pode funcionar como acusador ou o juiz tem que ser imparcial. É lícito, é possível que haja uma campanha na mídia através de vazamentos seletivamente promovidos por órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público contra um cidadão. Essas são questões que o presidente Lula leva à ONU com o propósito de defender seus direitos e estabelecer garantias mínimas para todos os cidadãos brasileiros. A iniciativa do presidente Lula deve ser louvada porque ela traz para o Brasil, primeiro, a garantia da democracia e, em segundo lugar, a garantia de que o Estado de Direito no Brasil volta a imperar. E, em segundo lugar, a garantia da democracia e, em segundo lugar, a garantia de que o Estado de Direito no Brasil